Inscreva-se no canal e deixe seu like Agora filmar O Babi Botão, depois que ele serve Toma lá pra daí, lá pra daí Aí prefeito, ó, arruma a estrada Ou dá um trator pra nós Só que tá puxando o carro aqui O Babi Botão, depois que ele vai ficar puxando O Babi Botão Tá bem, o trator tá no firme agora O Babi Botão, depois que ele vai ficar puxando Vamos embora, põe aqui Vamos lá, põe aqui Caramba, põe aqui Caramba, põe aqui Caramba, põe aqui Põe aqui, põe aqui, põe aqui Põe aqui Caramba, põe aqui